Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela tela da RedeTV e também através das mídias sociais da RedeTV e das Loterias Caixa. A partir de agora você acompanha ao vivo o nosso grande sorteio da noite, a Loto Fácil Concurso 1883 com prêmio estimado de 2 milhões de reais. É bastante dinheiro, já dá para realizar boa parte dos seus sonhos, então se prepara aí, já fica na torcida, se prepara com papel e caneta na mão, porque já já você vai conhecer os 15 números milionários da Loto Fácil. O nosso globo já está carregado, que o suporte contém 25 bolas numeradas de 0 a 25 e é dele que serão sorteados os 15 números desta noite. E para conferir cada detalhe e validar o nosso sorteio, nós contamos aqui com a presença de dois auditores populares, o Gabriel Salviano e o Marcos Felipe. Bem-vindos, muito obrigada pela presença. Eles já conferiram de perto cada detalhe, a abertura das maletas com as bolas, o carregamento dos globos e a partir de agora eles conferem cada detalhe do sorteio. Então vamos começar? Está tudo pronto, nossas bolas estão posicionadas, então vamos iniciar o nosso sorteio. Valendo! O nosso globo já está misturando as bolas, já estamos aqui esperando a primeira bola. Lembrando que serão 15 números sorteados. Já temos o primeiro número, é bola verde, número 03. Vai anotando, número 03, primeira bola sorteada. Qual será o próximo número? Será que é o seu número da sorte? Já temos mais uma bola, é número 11. Vai anotando, é o concurso 1.883 com prêmio estimado de 2 milhões de reais. Chegou mais um número, é 01. Não esqueça de conferir a sua cartela do início ao fim, porque você já pode ganhar prêmios com 11 acertos. Mais uma bola chegando, é 04. Você pode ganhar prêmios acertando 11, 12, 13, 14 e 15 números. Mais uma bola chegando, é bola 15. Claro que para ganhar os 2 milhões de estimado nessa noite, você precisa acertar as 15 dezenas sorteadas. Faltam mais 10 bolas. Chegou mais um número, é 18. Vai anotando tudo, eu estou aqui torcendo para você. Quem sabe a sorte pinta aí na sua casa? Vem chegando mais um número. Qual será a próxima bola? É número 17. Daqui a pouco tem mais um sorteio milionário. Aquina, não esqueça de acompanhar. Você pode acompanhar online, através das mídias sociais, da Rede TV e também da Caixa. Já temos mais um número, é bola 21. Vai anotando tudo, falta pouco. Será que a sorte vai pintar aí? Vem mais um número. Estamos aqui na expectativa para a próxima bola. É bola amarela, número 22. E nesta semana tem Mega Sena acumulada. Na próxima quarta-feira teremos prêmio milionário. Já temos mais uma bola aqui da Lota Fácil. É número 13. Bola verde, número 13. Faltam 5 bolas. A Mega Sena essa semana pode pagar 35 milhões de reais. Já temos mais uma bola chegando. É 08. Vai anotando. Essa bola é a décima primeira, então você já pode ganhar prêmios. Mais uma bola chegando. É 05. Não esqueça de conferir. Já temos 12 bolas sorteadas e você já pode ganhar prêmios a partir do décimo primeiro acerto. Chegou mais uma bola. É 02. Você pode acompanhar os sorteios das Loterias Caixa de segunda a sábado. Sempre a partir das 20 horas. Mais uma bola chegando. É bola verde, 23. Falta só mais uma bola para encerrarmos o nosso sorteio. Você já conferiu aí sua cartela de perto? Estou torcendo aqui. Chegou o último número. É bola 16. Já temos todos os números sorteados. Sorteio realizado. Então, vamos conferir todos os números. São eles. Vamos conferir agora com os nossos auditores. se eles confirmam o sorteio destes números. Os senhores confirmam? Confirmo. Confirmo. Essas são as bolas sorteadas. Então, o nosso sorteio está validado, confirmado. E você pode conferir cada detalhe dos sorteios direto no site oficial da Caixa. A partir de agora, você acompanha o sorteio desta noite da Kina através do Facebook, YouTube da Caixa e também da RedeTV. Eu fico por aqui. Uma ótima noite. E você pode conferir agora com o nosso site oficial da Caixa e também 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 da Caixa e também